Música Ok, continuando aqui Na última parte Eu tinha acabado de enfrentar o Garnove, Garnove, sei lá, esqueci O cara do chapeuzinho, de terno Foi foda E assim que eu voltei como Ryu Eu tinha que Pegar um checkpoint Só que Enquanto eu fui dar uma olhada no cenário Eu caí lá embaixo, me fudi E voltei para o foco Muito antes do boss Que eu tinha acabado de vencer Daí, sinceramente Isso aí eu até cortei do Cortei não, eu parei no dia E voltei a jogar Passei a fase Da mesma forma que eu tinha passado antes E cheguei novamente na parte do Ryu E salvei o O checkpoint Que é ali embaixo Então eu vou Eu vou voltar a partir desse momento Vambora Eu simplesmente desci o mapa Cheguei aqui Vou até voltar aqui Vou até voltar aqui Eu peguei um escaravelho De ouro em algum lugar Que não me lembro mais muito bem E foi praticamente isso Deixa eu ver se eu tenho um grano Pô, eu tenho um grano Que isso Já estou com isso no máximo Tô com as porra tudo no máximo Deixa eu ver Deixa eu ver uma parada aqui Ai, esse ali não vem nem... Espada... ok... Eu estou usando... aumenta poder defensivo Ok, é um negócio de defesa mesmo Vambora! A câmera é maldita, meu Deus do céu Deixa eu só pegar os controles de novo Show Ok Opa Pô, dá vontade até de voltar no velhote lá Deixa eu voltar nele só pra ver se ele... O que que ele tem a dizer sobre esses cara velho aqui Que ele gosta Tem mais de um milhão de escala velho pra pegar Tem mais de um milhão de escala velho Tem mais de um milhão de escala velho É, aparentemente estamos atacando o flash lá debaixo Nossa O que é feito na parte? Maldito Valeu 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 Ota porra Valeu 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 Por que que eu escolho a cura por aqui? Porque é mais seguro e pausa o jogo Valeu 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 acho que sim deixa eu dar uma olhada nesse combo aqui que eu achei interessante nessa altura do campeonato é... quadrado, quadrado, y, triângulo, triângulo... mas é tudo bem isso quadrado, quadrado, triângulo eu acho que é isso mesmo dá para eu destruir alguma coisa aqui? não dá para entrar aqui para que isso não seja uma porta é uma porta, entendeu? é uma velha de caminho para ele se você for no meio 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 é uma velha eu sei que eu eu sei que eu ando na água mas pelo jeito pela mensagem eu vou ter que mergulhar se você for no meio se você for no meio caralho, eu não quero Vou sair dessa porra! Tem que agarrar aqui agora! Dá life, life, life! Valeu meu jogo! Que mico mesmo forte! Bem aqui, acho que não tem mais nada pra entender! Será que tem? Tem lá em baixo? Pega essa porra! Cara, eu não acredito que eu não vou conseguir pegar essa porra agora! Tchau! 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 Ai que susto da porra! O jogo me faz pensar que não tem ninguém! A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda tinha um corpo lá em cima que tem uma surpresa na parada Eu acho que vai poder usar essas flechas, mas eu já estou carregando Tá bom, como é que eu posso fazer para subir ali? Mãe! Mãe! Tchau, tchau. Bem, já deu pra perceber que o que controla essas bolas aí, é aquele negócio brilhante lá na parede, mas... Será que eu tenho que mandar uma flecha ali ou não, caralho? Pode ser. Tchau, tchau. Opa. Caralho. Funcionou melhor do que eu esperava. Ai! Caralho, não vi um negócio direito. Puta que pariu, cara. Tinha um Dark Souls aqui. Essa merda dessa... Ah, não, não é possível. 15 tentativas então. Por favor. Então, eu posso mandar uma flecha aqui mesmo nessa, então... É, então... ... e agora uma flecha. Não, tá de sacanagem Esperançado, não vou tentar, esses caras vão me impedir de conseguir isso Puta, meu deus do céu cara, meu deus Vou ter que matar esses caras antes Pior que eles tem life pra caralho Vou tentar uma ultima vez Na correria Porra, meu deus do céu É, não vai dar não Esses caras vão me atrapalhar pra caralho Que sacanagem É, não te pudeu O que é isso? Ah, não dá um pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Nossa, é essa flecha infinita esse cara aqui. Caralho, deixou minhas flechas todas. Tchau. 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 Cara, se não fosse essa câmera a Eyeshmon. Tchau. Tchau. O que é isso? 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 Mas eu vou tentar. Go. I've got it. And the bottom. That was insane. Ok, então eu saio do time de 1-4. O que eu tenho que fazer agora? Caraca, que longe não é esse? Ah porra, meu deus eu sou imbecil, só eu fazer a mesma coisa lá do outro lado. Vamos matar essas pessoas, desgraçado. O que é isso? Essa parada faz... Uma joia que brilha com um roxo escuro. Pode ser usada para aumentar a potência de certas nisso até aqui. Eu acho que eu vou usar a guarda. E agora? Fortalecer esse aqui né? Fortalecer essa. Fortalecer esse aqui. Eu acho que tá nível 2 nem nada nisso. Tá bom. Fortalecer esse aqui. Fortalecer esse aqui. Fortalecer esse aqui. O que é isso? 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 Já deu pra ver que eu vou infinitar uma espalada dessa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente não vai dar mais. Não, não vai dar mais um pouco antes. A gente agora não vai usar a espalda. Eu não vejo mais uma espalda. O que é isso? Caramba... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, porra, que desgraça é essa? Tá, agora eu consegui descer. Tchau, tchau. 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 Tudo bem? Vem! Bem... Não queria ter voltado pra cá Não queria ter voltado pra cá Agir, vamos! Não queria ter voltado pra cá E aí? Vem que agora nós vamos morrer Bem, eu acho que eu vou morrer sim, porque eu vim daqui né, provavelmente Que puta de câmera do caralho Caralho Mas foi bom a gente ter achado isso aqui Vou salvar Isso parece uma simples plataforma de pedra, mas... Bem, tá bom né, vou dar uma parada por aqui, depois eu continuo Falou